Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nesta edição nós vamos continuar respondendo as dúvidas dos telespectadores sobre o saque das contas inativas do FGTS. Vamos então ver o que o garçom Carlos Júnior quer saber. Onde eu posso fazer a consulta do valor disponível para saque? A Caixa, além de possibilitar o acesso via internet a todos esses trabalhadores, viabilizou também um novo 0800. Esse novo 0800 é o 0800 726 2017. O trabalhador poderá ter os mesmos acessos de informação. Se ele tem ou não conta vinculada, abrangida pela medida provisória 763, qual é o melhor canal, qual a melhor data para ele poder comparecer para fazer o saque. E mais, a Caixa disponibilizou todas as suas agências. Estão funcionando essa semana com duas horas a mais no atendimento, horário estendido em duas horas. E no próximo sábado, ela abrirá suas agências de 9 às 15 horas, exclusivamente para atender a esses trabalhadores beneficiados pela medida provisória 763 de 2016. O desligamento da TV analógica na cidade de São Paulo e nos municípios do entorno está confirmado pela Anatel para o dia 29 de março. O índice de domicílios pode atingir 93%. Nada de chuviscos ou ruídos na imagem da TV. A partir de agora, vai ser assim na casa de Beatriz Ramos. Legal, foi bem legal mesmo. Nunca ganho nada, né? Ganhar alguma coisa sempre bom. A dona de casa ganhou do programa Seja Digital na Grande São Paulo o kit de TV número 500 mil para receber o sinal digital. Segurando o albombril, mexendo na antena, até conseguir dar um jeito. Assim como Beatriz, 1 milhão 870 mil famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal, na maior região metropolitana do país, têm direito a receber de graça o kit com antena, conversor e cabos para sintonizar o sinal digital. Muito bom, porque tem gente que não tem condição de comprar, né? Achei bacana. 26% das famílias que receberão o kit gratuitamente já retiraram os equipamentos. Em 40 dias, a imagem nas TVs de 21 milhões e 700 mil moradores da capital paulista e região metropolitana chegará mais nítida e estável. O sinal analógico de TV será desligado em São Paulo e outros 38 municípios no dia 29 de março. Além da melhora significativa da imagem, a entrada em funcionamento da TV digital vai resultar em outro avanço. Segundo a Anatel, parte da faixa de transmissão, ocupada hoje pelo sinal analógico, será usada pelas operadoras de telefonia para aumentar a oferta e a qualidade da internet móvel 4G. Hoje, não somente a quarta geração permite a banda larga, a terceira geração permite também. Então, dos 244 milhões de celulares no Brasil, 75% deles são já utilizados para acesso à banda larga. Além do 4G, a faixa de transmissão da TV analógica também será usada para a migração de rádios AM para FM. Mas, por enquanto, quem vai aproveitar toda essa mudança é quem quer apenas assistir aos programas de TV com imagem e som de melhor qualidade. Tenho certeza que com esse kit vai ficar ótimo. E agora uma notícia importante para os gestores da educação nos municípios. O governo anunciou que a verba de repasse do salário educação subiu para 12 bilhões e 500 milhões de reais. O total representa um aumento de 7% em relação ao dinheiro destinado no ano passado. O salário educação é uma contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social e ajuda os estados e municípios com os gastos na educação básica. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. No Rio de Janeiro, o grito de carnaval de hoje vem do Hemonúcleo do Instituto Nacional de Cardiologia. A instituição lança uma campanha que chama a atenção para a importância de doar sangue. Atualmente, a média diária está em 15 doações, mas a capacidade do Hemonúcleo é para receber 80 doadores por dia. A pequena Maria Tereza mal completou 9 anos, mas já tem uma baita história de luta pela vida e de superação. Ela tem uma cardiopatia congênita e ela chegou ao instituto com oito dias. E desde então a gente vem acompanhando, né? Ela fez a cirurgia com seis meses, depois ela fez, aos sete anos, um implante de marca passo e agora, no ano passado, ela novamente teve que fazer uma cirurgia para implante de uma válvula. A advogada conta como a doação de sangue foi importante na recuperação da filha. É muito importante a doação por isso, para que o banco tenha sangue, para esse tipo de situação como a dela. No último ano, o número de cirurgias aqui no Instituto Nacional de Cardiologia aumentou em quase 30%. E o estoque de sangue é fundamental na recuperação dessas pessoas. Mas o volume não tem sido suficiente. Nós temos disponibilidade de receber até 80 doadores por dia para coleta de sangue, mas esse número atualmente é inferior a 20 por dia. Em período de feriado prolongado, principalmente no carnaval, as pessoas acabam viajando, acabam tendo outros eventos e esquecem desse importante papel social de vir doar sangue. Marco Antônio sabe disso muito bem. E mesmo no período de férias, não deixa de reservar uns minutinhos para ajudar quem precisa. É importante doar, né? Porque a gente está passando por uma dificuldade aí, né? Vale a pena, né? Vale a pena, está ajudando outras pessoas. E vale mesmo. Palavra de quem entende do assunto. Por que é importante a doação de sangue? É de varilhas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí